Inteligência artificial na análise de padrões comportamentais para detecção precoce de problemas de saúde. A inteligência artificial, inteligência artificial, tem sido amplamente utilizada na análise de padrões comportamentais para detecção precoce de problemas de saúde. Através da análise de dados comportamentais, a inteligência artificial pode identificar sinais e padrões que podem estar relacionados a condições de saúde específicas. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a inteligência artificial é aplicada nesse contexto. Monitoramento de dados comportamentais. A inteligência artificial pode analisar dados comportamentais de diferentes fontes, como dispositivos vestíveis, aplicativos móveis, registros eletrônicos de saúde e redes sociais. Esses dados podem incluir informações sobre atividade física, padrões de sono, consumo de alimentos, interações sociais e outros comportamentos relevantes para a saúde. A inteligência artificial pode identificar padrões anormais ou indicativos de risco em tempo real, permitindo a detecção precoce de problemas de saúde. Detecção de mudanças e anomalias. A inteligência artificial pode ser treinada para reconhecer mudanças e anomalias nos padrões comportamentais de um indivíduo ao longo do tempo. Algoritmos de inteligência artificial podem aprender os padrões normais de comportamento de uma pessoa e, em seguida, detectar desvios significativos desses padrões. Isso pode incluir mudanças súbitas na atividade física, alterações nos hábitos alimentares, variações no sono ou qualquer outro comportamento que possa indicar um problema de saúde em potencial. Previsão de riscos e diagnóstico precoce. Com base em dados comportamentais e informações clínicas, a inteligência artificial pode ser usada para prever riscos de desenvolvimento de certas condições de saúde e fornecer diagnósticos precoces. Algoritmos de inteligência artificial podem identificar correlações entre comportamentos específicos e condições de saúde, permitindo que os profissionais de saúde intervenham precocemente para prevenir ou tratar problemas de saúde. Intervenções personalizadas. A inteligência artificial pode fornecer intervenções personalizadas com base em padrões comportamentais identificados. Por exemplo, algoritmos de inteligência artificial podem enviar lembretes para indivíduos que são identificados como tendo comportamentos de risco, fornecer orientações sobre mudanças no estilo de vida, sugerir práticas de autocuidado ou encaminhar os pacientes para cuidados médicos adicionais com base nas análises comportamentais. Aprendizado contínuo. Com o tempo, a inteligência artificial pode aprender e se adaptar aos padrões comportamentais individuais, melhorando a precisão e a eficácia na detecção precoce de problemas de saúde. Quanto mais dados comportamentais são coletados e analisados, mais a inteligência artificial pode entender e prever as necessidades de saúde de um indivíduo específico. No entanto, é importante garantir a privacidade e segurança dos dados pessoais ao utilizar a inteligência artificial na análise de padrões comportamentais. O consentimento informado e a conformidade com as regulamentações de proteção de dados são fundamentais para o uso ético e responsável da inteligência artificial nesse contexto. Em resumo, a inteligência artificial na análise de padrões comportamentais tem o potencial de detectar precocemente problemas de saúde, permitindo intervenções oportunas e personalizadas. A combinação de dados comportamentais, algoritmos de inteligência artificial e conhecimento clínico pode melhorar a saúde e o bem-estar dos indivíduos, facilitando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.